Em mandado de busca na última terça-feira, a Polícia Militar de Cabo do Rio Claro realizou uma operação na residência do autor Gustavo Prado dos Santos, no bairro do Porto. Recuperando uma moto, apreendendo uma certa quantidade em dinheiro, maconha e vários pinos de cocaína. Mais uma operação de sucesso da PM aqui de Cabo do Rio Claro, que tem o comando do Tenente Clemente. A gente está aqui com o Sargento Marcelo. Como é que foi essa operação aqui em Cabo do Rio Claro, que aliás, além do veículo, também foram apreendidas drogas? Essa ocorrência era originária de diversas denúncias que nós tivemos desse rapaz, indivíduo este, oriundo da cidade de Alfenas. Ele amaziou-se com a pessoa daqui e chegou-se na cidade e já estava praticando diversas ilicitudes. Dessas ilicitudes, tráfico de drogas, furtos e roubos. Recentemente foi encaminhada a nós diversas ocorrências de furtos, roubos e chegou, dessa denúncia, chegou que ele estaria envolvido em uma dessas ocorrências. Além disso, além dessas ocorrências de crime contra o patrimônio, chegou a nós também o conhecimento que ele estaria fazendo a traficância na residência dele, na Marechal Deodoro. Embajado em todas essas diligências policiais, foi requisitado à justiça local um mandado de busca. Foi expedido pela meritíssima juíza de direito da comarca de Cabo do Rio Claro o referido mandado, o qual foi cumprido na referida data. E no local vocês encontraram o que, senhor? Ao chegarmos no local lá, já fomos percebendo que estava bem arquitetado o local lá. O local tinha concertina, os muros muito altos com concertina, cadeados fechados. Mas, porém, nós logramos isso em conseguir passar aqueles obstáculos com rapidez. Já deparamos com o autor, já no interior da residência, na cozinha, já na prática da traficância, separando cocaína e maconha. Ao seu lado tinha balança de precisão, dinheiro e também uma chave de uma moto. Essa moto foi encontrada onde? Nesse local? Não, a moto não foi encontrada nesse local. O fato se deu o seguinte, automaticamente a marca modelo da chave é uma Honda, supostamente, devido a diversas denúncias dele de crimes contra o patrimônio, já automaticamente, já suspeitamos que seria a moto hora roubada esses dias atrás aqui em Cabo do Rio Claro. Indagamos a ele, ele não viu outro caminho a confessar aonde essa moto estaria escondida. E a partir daí, como é que foi? Ele foi preso, foi preso pelo tráfico de drogas em Cabo do Rio Claro? Positivo, de imediato ele foi preso pelo crime de tráfico de drogas, né? Ele nos encaminhou o local aonde essa moto estava escondida, não estava lá na residência dele, estava escondida numa casa abandonada em meio da lavoura de café, no final do bairro do Porto, né? Estava a moto, uma moto Honda CG vermelha, ela a princípio já estava com sinais de adulteração por parte deles, porém devido às características, ao conhecimento nosso dos crimes ocorridos aqui na cidade, e as características de um crime de roubo ocorrido esses dias atrás, chegou-se à conclusão que esta moto era produto de roubo da vítima do Gil Lanches, né? E ele chegou ao local também, confirmou como sendo a propriedade dele. Mais um crime a ele em tese de receptação. Agora, este fato será mais aprofundado pela Polícia Civil. Participaram da operação Sargento Monteiro, Sargento Marcelo, Sargento Neves, Cabo Kleber, Soldado Ilha e Sargento Vitor.